E olha, hoje à tarde foi encerrada a paralisação dos ônibus na cidade de Blumenau. Lembra que a gente falou sobre esse assunto já algumas vezes? Lembrando que 10% da frota não circulou nessa quarta-feira, o que resultou na interrupção de 34 linhas do transporte coletivo municipal. Mesmo assim, o sindicato da categoria não descarta outras possíveis paralisações nas próximas semanas. Por enquanto, está feito. Não tem paralisação mais em Blumenau.